O Guanabara vem, eu disse, vai para o Guanabara! Vem cuidar de mim, me procura, faz barulho pra vocês aí, me fumaça, não vem parar! Galera aqui, gente boa demais, né? Já fui conhecer alguns cantos, me levaram aqui, me deram algum apoio pra me conhecer a Cachoeira, né? Pessoal, e vamos seguir então com esta festa, porque é só o primeiro dia e hoje tem ele, Alanzin Coreano. Então pega o Guanabara e vem! Pega o Guanabara vem! Pega o Guanabara vem! Pega o Guanabara! Pega o Guanabara vem! Eu disse, vai para o Guanabara! Vem cuidar de mim, me procura, faz barulho pra vocês aí, me fumaça, não vem parar! A Cachoeira! A Cachoeira! A Cachoeira! Pega o Guanabara! Pega o Guanabara! Um beijo gostoso, sentindo o seu corpo no meu Na distância da muita saudade, sinto-me Joga a machuca e minha mão levanta de batadinhos Pra... Arruma! Pra ficar bonito com o Maru, joga a mão em cima e diz aí Joga a machuca e minha mão em cima e diz aí Joga a machuca e minha mão em cima e diz aí Faz barulho aí! Segunda noite de aniversário em Kumaru do Norte e hoje a presença confirmada é ele que prometeu fazer a galera dançar Igor Cunha, isso Igor! E aí gente, boa noite, bom dia, não sei que hora que você vai estar assistindo a gente mas hoje a noite promete aqui em Kumaru do Norte, primeira vez do Igor Cunha e eu estou muito feliz de estar aqui fazendo parte dessa festa, 32 anos em Kumaru do Norte espero voltar muito pra cantar pra vocês Igor, a primeira noite, a primeira vez em Kumaru do Norte como está tendo essa sensação de estar aqui nesse município participando esse momento histórico de 32 anos? Primeiro lugar que eu fui muito bem recepcionado aqui em Kumaru do Norte hoje é um pessoal muito hospitadeiro, uma cidade pequena, mas uma cidade muito desenvolvida inclusive eu queria parabenizar o prefeito aí Acabaram a presença aqui, obrigado, viu? Temos juntos! 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 Você não vai seolH gostar Temos juntos! Temos juntos! Temos juntos! Temos juntos! Temos gratedando! do Vaqueiro pra fazer o grande show da virada. Como é que tá aí as expectativas e como está sendo pra você estar aqui em Cumaru do Norte? Com a expectativa melhor, uma virada de ano, fazer em alto estilo e fazer aquilo que a gente sabe fazer. Fazer forró, levar música de qualidade a cada um. Muito bem. E pra você, meu querido, a primeira vez estar aqui em Cumaru do Norte e no show da virada. Olha a responsa. Grande, a responsa é muito grande. A gente fica muito honrado por esse grande convite. Agradecer ao nosso prefeito e a cada um de vocês. Vamos fazer o melhor nosso, o melhor do forró, que é a nossa arte. Trazer o melhor do nosso trabalho pra vocês curtirem. Muito bem. E é assim, nesse clima de festa total, que nós também encerramos essa edição aqui do aniversário de 32 anos de Cumaru do Norte. Aqui é união e trabalho. Senhoras e senhores, a partir de agora o forrozão na pegada do Vaqueiro! Vai! A gente fica muito honrado por esse gostoso de você! Vai! 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 Música Música Parabéns pra você Do seu aniversário Esperando...